Fala galera, tudo bem com vocês? Trabalhem em silêncio e deixem aí que o sucesso fala por você. Bom galera, no vídeo de hoje eu quero dizer essa frase que eu disse logo no comecinho e expor mais isso pra vocês ainda. Trabalhem em silêncio e deixem o sucesso aí falar por vocês. Por quê? Quanto mais você faz focado, sempre pensando, com motivação, pensando lá na frente, pode ter certeza que o sucesso irá fluir numa crescente fantástica. Porque quanto menos você disser aí dos seus negócios, do que você está fazendo, das suas estratégias, mais tempo você vai ter pra pensar e menos pessoas negativas você irá atrair pra você. Então pense muito nisso, faça isso na sua vida, no seu negócio, prospere bem quietinho pra você colocar os seus projetos em práticas e alcançar os objetivos dos seus tão sonhados desejos. Eu tenho certeza que vocês irão conseguir aplicando isso daí. Então mais uma vez, trabalhe muito em silêncio e deixe o sucesso aí expandir você pra todo mundo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado então, não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri